Hoje, você tem um encontro marcado com Xuxa no Mundo da Imaginação. Vamos curtir altas brincadeiras, aprender um montão de coisas legais, dançar ao som de Débora Blando e da banda Penélope. Tem ainda as confusões da bruxa queca e a divertida história dos três porquinhos. Hoje, nove e meia da manhã, tem Xuxa no Mundo da Imaginação.